Música Música Sempre o famoso céu, o sonho e o rio A imagem do cruzeiro que está vence O grande pelo abril é a natureza E o reto é a natureza E o reto é a natureza E o tempo é a natureza E a terra morada Enquanto as duas, a sua pátria amada Os filhos deuses falam espanhol Os filhos deuses falam espanhol E o reto é a natureza 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 Amém. Amém. Amém.